Bom, e a gente que mora aqui em São Paulo percebe que com os parques fechados por causa da pandemia, as pessoas têm se exercitado em volta deles ou em algumas avenidas grandes aqui da capital, Avenida Sumaré, Avenida Brasleme. Agora a repórter Nicole Fusco está ao vivo com a gente, ali pertinho do Parque Vila Lobos e vai contar como é que está a movimentação ali nessa sexta-feira chuvosa, né Nicole? É com você? Pois é, Kalina, nem esse tempinho mais frio, a chuva aqui na capital paulista desanimou as pessoas de virem se exercitar na manhã dessa sexta-feira. Faz 17 graus agora, tem previsão de chuva para todo dia, mas a gente ainda consegue ver algumas pessoas que estão caminhando, que estão correndo e também andando de bicicleta aqui em frente ao Parque Vila Lobos, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A gente fala aqui perto de uma ciclovia que é onde essas pessoas estão se exercitando e isso porque os parques estão fechados desde o dia 21 de março. Essa foi uma determinação do governo do estado para evitar a contaminação do coronavírus. O governo do estado diz que está analisando os protocolos de reabertura desses locais, mas ainda não existe uma data definida de quando isso deve de fato acontecer, de quando os parques devem ser realmente reabertos. Até aproveitando, Kalina, a gente tem algumas imagens que foram feitas pelo drone da Jovem Pan, pelo cinegrafista Lucas Brancati, que mostram aqui o orquidário Ruth Cardoso, que fica no centro do Parque Vila Lobos, que é uma meia esfera feita de aço, também com uma película transparente de plástico e que mostra aí, essas imagens mostram que essa película tem alguns furos, esse orquidário está um pouco danificado, essa película transparente de plástico desse orquidário Ruth Cardoso. Mas voltando a falar aqui dos exercícios físicos, como eu disse, a gente está em frente ao parque, nessa ciclovia, e a gente vai conversar agora com o Felipe Almeida da Silva, que é autônomo e está se exercitando aqui nessas barras que ficam em frente ao Parque Vila Lobos. Felipe, bom dia para você, obrigada por parar esses exercícios para conversar com a gente. Queria te perguntar, como é que era a sua rotina de exercícios antes desse fechamento dos parques? Então, eu praticava e continuo praticando, cooper, que é corrida, pratico barras e faço um misto de calistenia, né, que é um esporte inovador, né, atualmente. E geralmente eu também faço uma corridinha no sol, porque aqui geralmente tem muita árvore, muita natureza, aí você não tem sol suficiente, porém aqui no parque tem um espaço que você não tem natureza, e o pessoal anda mais aqui, ou seja, o sol bate e você, com o sol, você esquenta mais o corpo, muito mais rápido, muito mais fácil. E aí no seu dia a dia, a corrida, o esporte, por exemplo, artes marciais, qualquer tipo de esportivo que você pratique, no seu dia a dia, vai melhorar a sua saúde e vai influenciar você e as pessoas que estão ao seu redor. E o fechamento dos parques não fez você parar a sua rotina de exercícios? Não, porque o parque, ele é uma diversidade para a família, né. Eu ia para o parque, lógico, com o intuito de praticar o esporte, porém fora do parque, você tem espaço suficiente para cultivar tanto o esporte como a natureza. Legal. É uma maneira de você aproveitar seu dia junto com seus companheiros. Qualquer pessoa que você se identifique, ou possa reconhecer, já vai ser um alívio para você e para todo mundo que você estiver em contato. Legal, Felipe, obrigada. Bom dia de trabalho para você, que você já me falou que vai depois daqui para o trabalho, não é mesmo? Exatamente. Obrigada, viu? Bom dia. Kalina, Thiago, a gente volta com vocês aí nos estúdios da Jovem Pan.